Ruim, para, dança da moitinha, dança da moitinha. Ó, tinha uns motociclistas aí que estavam perturbando o sono de moradores de Vila Velha. Essa história tá rolando já faz tempo, tá? Mas nessa madrugada, a guarda se achou no direito e falou assim, não, peraí, vou caro demais. Juntou a força de segurança e aprendeu, ó, mais de 30 motos. Deu ruim pros meninos, vamos ver. Vídeos gravados com câmeras de celular mostram um grupo de motociclistas passando pela rodovia do Sol. Em Vila Velha. Mesmo com boa parte deles já à frente, é possível ouvir o barulho que eles fazem. Só que uma operação conjunta de forças de segurança tirou de circulação veículos que estavam sendo usados com esse propósito, durante a madrugada desta quarta-feira. Ao todo, mais de 30 motocicletas foram apreendidas em Novo México, Vila Velha. Imagina só você estar em casa, dormindo, por volta de uma hora da manhã e acordar com o barulho de mais de 30 motocicletas em frente à sua janela. Essa situação tem sido rotineira para moradores da região de Praia de Itaparica e também de outros bairros vizinhos. E foi justamente essa uma das razões que fez a Polícia Rodoviária Federal, a Guarda Municipal de Vila Velha, a Polícia Civil e a Polícia Militar a organizarem essa ação. Mas esse não foi o único dos motivos. Você vai encontrar motoristas sem habilitação, motocicletas com licenciamento vencido, característica adulterada. Nesses locais existe o uso de substância ilícita, droga. Podem haver pessoas que têm mandado de prisão. Uma moradora de Praia de Itaparica, que não quis se identificar, gravou com nossa equipe por telefone. Ela tem um bebê de um ano e três meses em casa e está sofrendo com a situação. Mais uns três meses para cá, a gente tem que perceber esse encontro de motociclistas. Eles não passam em alta velocidade, são motos extremamente barulhentas, né? E em bando, em grupo, eles passam uma quantidade absurda de motos. E sempre nesse horário, entre meia-noite, uma, uma e meia da manhã. O prédio inteiro escuta, os doze andares. Minha bebê acorda sobressalto, chorando. A guarda de Vila Velha e a polícia militar montaram um cerco para evitar que os motociclistas escapassem. Ainda assim, houve resistência. Foi, sim, necessário a questão de efetuar, né? Dispar de elastômero, bomba de efeito moral, para poder debelar a situação e abordar todos. Alguns tentaram fugir, até parar de mata. O motociclistas teve queda, mas, felizmente, todos foram apreendidos nessa situação. No local, estavam mais de 40 pessoas, entre homens e mulheres. Eles foram liberados, mas responderão pelas infrações. Existe uma investigação em curso e, eventualmente, se forem identificados crimes, adulteração de sinal de veículo, porte de arma de fogo, disparo em via pública, os autores serão identificados e responsabilizados criminalmente. Já as motos foram apreendidas. Nós monitoramos durante algum tempo para que a operação pudesse ter êxito, para que todas as motos pudessem ser removidas da forma que foi. Para quem mora na região, ações como a da madrugada desta quarta trazem esperança. Iniciativas como essa, o pai também desanimando, né? Eles vão perdendo as motos, a gente espera que continue, que tenha outras operações. É o chamado rolezinho, né? Tem uns que chamam de rolezinho e tal. Tem uma galera, eu estava até lendo ali agora, tem umas que se misturam, né? Tem a turma do Grau. Grau é aquilo que a galera empina a moto, que, inclusive, é um crime, tá? É uma infração de trânsito, que não pode. Que negócio de empinar a moto. Gente já morreu fazendo essa praga aí. Já deu uma diminuída esse negócio de grau. Mas agora entrou essa história aí do rolezinho. Que tem uns até que tiram o cano de descarga, para poder aumentar o barulho da moto. E eles ficam acelerando. Aí, ó, está vendo? É isso aí, ó. Aí você pergunta, Michel, qual a graça disso? Não sei. A graça é fazer barulho. É sair rodando por aí, fazendo barulho, fazendo barulho. Olha lá. Está aí, meu irmê. Muito bem, muito bem. É isso aí. Aí, gente, é o seguinte. Você juntou guarda municipal, polícia civil, polícia rodoviária federal, polícia militar, fizeram essa operação, prenderam a galera do rolezinho, tá vendo? Se deram mal. Brincadeira besta, terminou dessa forma. Vamos parar com isso, gente. Conselho de amigo, hein? Um... Então... Eu...